Para a Copa foi ampliada a capacidade de atendimento do Disque 100, que recebe denúncias de violação aos direitos humanos. Foram contratados novos atendentes bilíngues e montada uma estrutura integrada aos plantões na cidade-sede. E agora vamos falar do povo brasileiro, conhecido por ser caloroso, alegre e hospitaleiro e que não deixou a desejar na hora de ajudar os turistas. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, por exemplo, 400 voluntários prestam informações sobre a cidade, o turismo, os jogos e os meios de transporte. Veja na reportagem de João Pedro Neto. Por experiência, pelo contato com pessoas de outros países ou por solidariedade mesmo, eles vão participar do maior evento esportivo do mundo e um momento histórico para o Brasil. 27 mil turistas estrangeiros e mais de 140 mil brasileiros, segundo estimativa do Ministério do Turismo, devem visitar a capital de Mato Grosso durante a Copa do Mundo. E os voluntários estão lá para ajudar. Nós, enquanto voluntários, passamos por uma etapa de um treinamento virtual, onde a gente trabalhou os quatro módulos que foram exigidos pela FIFA, né? E depois nós trabalhamos presencial, e esses módulos, todos eles eram de seis horas presencial, né? Então era o modo de mobilidade urbana, do turismo, que a gente preparou também para isso, para estar orientando a questão turística da nossa cidade, tá? A questão dos primeiros socorros, se as necessidades, e também conhecer um pouquinho mais do que é o voluntariado. São 400 voluntários do governo federal aqui em Cuiabá, e as equipes que atuam no aeroporto são as responsáveis pelos primeiros contatos com os visitantes. Elas prestam informações sobre a cidade, pontos turísticos e meios de transporte. O voluntário, ele será ponto de referência, não só com relação à mobilidade na cidade, que vai ser muito específica durante esse período, como também com relação a aspectos de turismo, né? Conhecer um pouco sobre a cultura local, sobre a história do Mato Grosso, de Cuiabá, para esses visitantes. E também com aspectos de assistência, primeiros socorros, eles foram capacitados para poderem atender todas essas demandas. Para este turista chileno, as orientações foram importantes para se localizar na cidade e saber como chegar ao hotel e ao estádio. A iniciativa faz parte do programa Brasil Voluntário do governo federal, que oferece aos participantes seguro de vida durante o tempo de atuação, além de ajuda de custo para transporte e alimentação. Os voluntários foram treinados para o atendimento e vão atuar quatro horas por dia. Eu acho interessante, né? Esse contato, esse poder receber bem as pessoas, porque a gente já foi fora e sempre foi muito bem recebida em todos os lugares que fui. Eu acho que nós temos que retribuir. E no aeroporto de Cuiabá, muito foi feito para receber os turistas. Com investimentos de cerca de 100 milhões de reais, a área do terminal quase dobrou. As instalações também foram modernizadas e o terminal passa a ter capacidade para 5,7 milhões de passageiros por ano. Tudo pronto para o Mundial.